E aí, turminha, quem que falou que a minha não dava conta de fazer o chassi aí? Tá aí, bichão, agora o que que a minha vamos fazer? Olha lá o Nardo lá. Guarda aí, dá um jota aí, vai lá, Nardo. Aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Tá, agora eu vou deixar o chassi aqui. E pegar o chassi aqui. Tomai, tá tudo que estava ali, tinha uma súa e mamãe. Tá, mamãe. aqui ó na pedra coluna da viga deixa ele no mais baixo e o macaco foi tendo muito cuidado ele dá para colocar ele aqui por exemplo aqui ó vê se você consegue puxa um dente só não um só um dente só peraí dá uma balançadinha arvidinha pronto aí não cai agora eu posso abaixar aqui ó mas não der vamos ver não vai não vai não vai vai com 6 não vai dar não vai já tive uma ideia põe uma viga embaixo do chassi lá passa uma viga em fia aí ó qualquer coisa só vai fazer o seguinte vai dar uma equilibrada no chassi vai lá na traseira do chassi equilibra ele para mim para ele não tombar ele não vai tombar mano por que tem uma caca de grandes piedras que delícia 53 a gente dá uma caca aqui ó coloca um cabo a caca quando coloca um cabo a caca coloca um cabo a caca um cabo a caca um cabo a caca caminha então tá Vê se está dentro de bradinho. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos arrastar o mesmo? Não, é só um arraste. Tira o topo da frente. Aí turminha. Tive que pegar o skate do Leandrinho lá. Vamos fazer o seguinte. Esse topo aqui é melhor. Vamos erguer esse. Fiz o negócio? Vai. Vamos pôr o Leandrinho então, Leandrinho. Vai mais o seu lado. Vai. Parou. Parou, parou. Agora vai ter que erguer esse focinho lá. Para o seguinte. Eu. Deixa com o pai. Quer ver? Vou. Ficar mais fácil para. Vou tirar até o macaco aqui agora. Olha só. Eu posso erguer, né? Boa. Vou erguer. Aí, aí. Ele para aqui até aí. Vamos para o macaco aqui embaixo. Tira o skate daí. E aí. Agora é só mais assentar. A coisa aí, ó. Ó. Pronto. É só mais assentar os corafudos dentro do. do buraco lá. Vai para o meu lado. Vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O meu encaixou já. De lá falta um pouco ainda, Leandrinho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A parte do dedo de cabelo. Não, não. Não é a... diferencial? Pera aí. Pera aí. A parte do dedo de cabelo. Pera aí. Uuuuuh. Agora o negócio, vê se não tem sujeira nas corcas e nas coisas, vai dar bem peso Tá aqui ó Deixa eu pegar a mão, vamos ficar lá aqui É a força do equilíbrio, não tem né? Não! Olha que legal que ficou isso aqui, não? Que show de bola Foi muito bom A mão, não tem uma força Não tem uma força, não tem uma força Já, só com a força de força Não tem um problema Se você está fazendo uma força de força A gente não tem uma força de força Vamos lá para uma rua. Eu quero ver tanto que eu toque o outro certo disso daí. Vai cair. Vai, vai, minha. Vai mais, mais, parou. Parou, é aí. Aqui tá certo. É, tá na altura que eu preciso. Tá na mesma reta daqui, ó. O friso, se olhar no friso, tá nessa linha aqui. Agora o que que nós vamos fazer? Já precisa, será que não consegue arrastar aqui em perto, Marcos? Vem fazer um pouco de força aqui, será que não consegue trazer aqui no chassi? Vamos tentar, vamos ver. Cuida naquele pneu lá. É aí, né? Um pouco mais, acho. Espera aí, espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já dá licença também. É aí mesmo, ó. Faz assim um pouquinho, ó. É. Pra deixar reto, né? É. Pra cá, hein? Isso quase. Pra ficar reto. Agora, quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como eu preciso esconder essa viga lá dentro. Ó. Não tem um tipo uma viguinha lá dentro? Isso aqui vai lá, ó. Essa ponta vai lá. Dá pra esconder ela ali dentro sossegado, né? Aí dá. Dá, né? Então tá. Então tá. Então o pneu vai ficar aqui. Agora, Narco, preciso... Vem pra cá. Agora você vai passar a linha por dentro dos dois minutos lá. Abre a porta ali, né? É, vai. Cuidado, hein? Vai cair com o carro andando aí se machucar esse colar inteiro, hein? Abaixa, abaixa. Na coluna aí no vídeo. Ó. Vai ter esse espaço aí com os bancos aí dentro, ó. Dá pra mostrar, Rê? Cês tão vendo aqui, Turmin? Filma daqui. Cês lembram? Mostra aí. Cês lembram, Turminha? Que eu falei que essa plataforma é ficar uma plataforma lá dentro da Brasília, né? Esse bandeirão aqui é ficar lá dentro, ó. Cês tão vendo a linha? Não sei se dá pra enxergar a linha, vem. Dá pra enxergar, né? Uhum. Ó. Aqui vai ser onde vai encostar os bancos da Brasília. Os bancos da Brasília vão encostar aqui. Porque aqui vai ter um acabamento. O assoalho vai ser nessa, o assoalho vai vir e vai fechar essa bandeira aqui inteira. Lá dentro. Vai ser assim lá dentro. Então, tudo deu certo. Beleza. O que que eu preciso saber agora? Ô, Nardo. Nós vamos continuar com a linha agora pra destacar a dobra do chassi aqui. Ó. Segura. Segura o carretão. Pera aí. O que eu não consigo, ó. Tá esfregando aí na lata, Nardo? Tá, né? Estica aí. Joga a sua mais pra dentro, Nardo. Pra trás. Pra traseira da Brasília. É muito, hein? Não é aí, né? Aqui, ó. 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 Beleza. Pode soltar, Nardo. Ó. Olhando. Na face desses dois ferros. Olhando pra mim aqui, ó. Ó. Agacha lá. Então, eu vou fazer de baixo. De baixo. De baixo. De baixo. De baixo. De baixo. Aí, né? Eu vou colocar um risco aqui. Em cima, ó. Ó. Certo, né? Na risco eu fiz. É. Então, beleza. Liberou. De baixo. Agora eu preciso aqui, ó. Ó. Aqui. É aqui. Zerou. Beleza. Preciso lá em baixo, ó. Opa. Ó. Daqui. Aqui, ó. No final do Brasil. Cadê a tênis? Aqui, ó. 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 Mais ou menos. Aqui, ó. É onde vai ser a dobra. Vamos ver se a se média aqui. 85. Quanto que eu tenho aqui? 80. A longanina vai sair pra fora aqui, ó. A longanina vai sair aqui, ó. Né? Só por 85. É isso mesmo. Ainda vou ter que cortar um pedaço desse negócio. A longanina vai passar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a dobra da longanina exatamente aqui, ó. Pra depois sair. No corpo. Tá vendo? Só quando eu tenho uma ideia, né? Pô. Rega as torcidas aqui, ó. Tá? As torcidas. Rega aqui, ó. Não. É direto aqui, ó. É direto aqui, ó. Não, não. Daí ele é direto aqui, ó. Tá vendo o final do risco meu, isso? Não. Mas dá no minima, né? A inclinação tá lá. A inclinação tá lá. Pode ver que eu vou comprar. É de 60. Tá, mas eu achei que não deu. Isso, tá no risco? Aqui, ó. É de 67. Um metro e sessenta. Show de bola. Um metro e sessenta. Um metro e sessenta. Acosta aí. Um metro e sessenta. É aqui, ó. Turminha, eu vou tirar esses reforços aqui. Vou deixar só esse aqui, ó. Vou deixar só esse. Vou tirar o resto pra ver a reação. Provavelmente ela vai se retorcer um pouco. Porque foi muita solda ali, né? Foi muita solda. Deve ter puxado alguma coisa ali. Mas não tem problema nenhum. Depois eu faço mais um alinhamento. Na hora de fechar a frente do chassi aqui. E pôr as travessas de dentro aí. Que vai ter um... Várias travessas aí pra segurar câmbio, motor. É... Calceria. Né? E várias coisas. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se dá pra virar aqui. Pra dar o trabalho. Fala. Fala. Isso aqui, ó. Eita. Eita. Então... Depois eu sou feio. Eita. Fala. 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 Se inscreva no canal. 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 Vai ficar um negócio agressivo. Uma coisa bem no formato que a gente está pretendendo fazer mesmo. Só que tem outra coisa. Vai ficar escondido. Vai ficar dentro da brasilia essa emenda. Não vai aparecer. Também não importa. Mas vou fazer assim. Vou colocar uma chapa aqui. Fazendo uma cinta aqui. Uma cinta. A parte de baixo está normal. Não foi mexido. E aqui eu faço uma cinta. E soldo aqui. Dos dois lados. Está certo já. Está na medida que a gente precisa. E aí. E aí. E aí. Olha aí. Então eu vou pôr isso aqui. Ó. Preciso dar uma corrigida ainda aqui ó. O que que acontece? Essa peça. Quando eu soldar os dois lados dela. Aqui e aqui. Não vai alterar nada. Não vai puxar nada. A mesma quantia que puxar aqui. Vai puxar aqui. Então eu não preciso. Me preocupar com esse vão aqui. Esse vão aqui. Se eu for. Aqui nem aqui. Está mais aberto que aqui. Eu é. Foi eu. Foi culpa minha. Eu que dei uma bobeada no corte. Podia ter cortado com mais calma. Com a. Com disquinho. Mas tudo bem. Eu acho que isso aqui vai ficar até legal aqui. Vai ficar uma cinta aqui. Um negócio bem louco mesmo. No meio do chassi. Turminha. Então é isso aqui ó. Isso aqui vai aqui. E esse vai aqui. Então é uma cinta. Isso aqui. Esses. Esses redrod. Você vê. Muito ornamento. Muita emenda. Tudo desenhadinha. Em meio de chassis. Quando tem emenda assim. Aí os caras fazem um corte. Faz um arredondado aqui. Ele vem. Ele enche tudo de solda. Faz o desenho. Eu não vou desenhar porque. Vai ficar escondido. Se é uma emenda que vai ficar. Aparecendo no chassi. Tem gente que vai fura. Atravessa. Faz um furo aqui. Só de um cano aí. Você enxerga do outro lado. Tem bastante enfeite. Para esses chassis. Eu não sei. Pode ser que no futuro. Eu invente alguma frescura nesse chassi. Mas por enquanto. Vai ser brutão mesmo. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Depois tudo. Essas. Essas frestas. Que foi os cortes. Que eu precisei fazer. Para alinhar as longarinas. Tudo isso daqui. Aqui. Aqui. Olha o que é. Isso aqui. Tudo eu fiz. Precisei cortar. Para alinhar as longarinas. Depois eu vou. Depois que o chassi estiver pronto. Quando ele for para a pintura. Antes da pintura. Eu vou fazer tudo. O que eu precisar nele. Algum enfeite. Alguma frescura. Todas as soldas. Tudo o que precisar. Mas por enquanto. É isso aqui. Preciso fazer isso aqui. Para já começar a pensar. Em eixo dianteiro. E para receber o motor aqui. E por a carroceria aqui em cima. Né. Então aqui é simples. Leonardo. Prenda aqui para mim. Deixa eu só segurar. Outra coisa. Turminha. Eu poderia encher tudo isso aqui de soda. Lixar. Podia fazer tudo. Sumir tudo isso daqui. Só que por causa do meu vacilo. De ter deixado grande demais a boca. É. Dá muito trabalho encher isso aqui. E outra coisa. Se eu não travar isso aqui. Bastante. Bem travado. Ele vai fechar. Essa ponta vai subir. Se eu tentar encher isso aqui de soda. Por isso que eu estou fazendo assim. Assim vai ficar alinhado. Jóia. Isso. Agora eu vou fazer um bandeiro. Um panqueadinho. Aí depois eu enrogo os gramas. Pega um beijo aí para nós. Lê. Oi. Lê. Beleza. Lê. Ti. Lé. Beleza. Beleza. Então vamos dar um abraço. Vamos lá. Obrigado. Tchau. 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 E aí Aí você vem, então tá Eu ponteio todos os cantos, né? Todos os cantos Agora eu posso costurar aqui em cima E aqui Aí eu vou levando aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, lá Aqui, lá Sempre intercalando Eu não solto tudo isso aqui de uma vez Pra depois soltar aqui Então é O mesmo cordão que eu fizer desse lado Eu faço desse lado Depois eu pulo pra lá Depois eu venho pra cá E assim vou intercalando todos eles Olha que caroço de manga Caroço de manga Mas tá quente Deixa eu ver se você consegue Tá bem quente Agora Agora vamos fazer o seguinte Vamos só colocar uma barra no meio E uma roda Qualquer coisa aqui na ponta, Nath Sem ficar Só pra mim ver se as duas longarinhas Tá parada aqui É só no lugar Se elas não tão numa Fazendo assim, ó Tipo uma Esse aqui É isso Só pra ver a reação Pode ser isso aí, né? Mas não é pra ir numa roda Né? Se eu tô no meio Aí, pronto Deixa eu ver se eu tô no meio Pode ser que não esteja no nível, mas só a ver se os dois estão iguais. Igualzinho, beleza. Ficou bom demais. Nardo, agora você vai passear com a namorada, né? Aí você já vai com Deus e daqui a pouco nós já finaliza esse vídeo aí. Aí termina, tá quase, graças a Deus, hein? O próximo passo agora eu não sei se eu já coloco a brasilha aqui em cima só para ter referência de medida, lógico. Não vou encaixar ela, tem muito suporte, tem muito coxinho para fazer, tem muita coisa para fazer. Para a carroceria de lata encaixar nesse chassis aqui. Muita coisa, muito suporte, muito alinhamento, muita coisa para ficar perfeitinho aqui em cima. Eu posso colocar ela provisório, sem muita frescura, só coloco ela aqui em cima, calço com os tocos, deixo ela na posição que eu quero. Daí o que eu faço? Eu tiro a medida do motor e vejo onde acabou a brasilha, aonde vai acabar o motor. Aí eu vou analisar o espaço que eu preciso para o radiador, que é a única coisa que eu preciso me preocupar. É o radiador. Mas como vai ser esse radiador? Se eu vou colocar ele em pé ou vou colocar inclinado, provavelmente eu vou inclinar um pouco ele. Porque fica um formato mais bonito, tipo de trem assim, sabe? Então eu preciso pensar em tudo isso daí. Para mim saber aonde vai acabar esse chassis. Porque o eixo dianteiro vai ser na frente do chassis. Então eu tenho que analisar tudo isso daí. Porque eu preciso, a parte que vai ficar mais legal vai ser a hora que esse eixo dianteiro estiver no lugar. Aí vai dar para ver o formato de tudo isso daqui. Até movimentando ele aqui, já projetando as barras de direção, coluna de direção, caixa de direção. Coluna de direção. Tudo isso daí. Para mim poder fazer o alinhamento perfeito de tudo isso daqui. Eu acredito que o maior desafio era isso daqui. Era o maior desafio era isso daqui com certeza. Porque vocês, sem recurso nenhum, você conseguir fazer um chassis desse aqui bem feito, reforçado assim. Só com o resto de sucata, com material de sucata praticamente né. Sair um chassis tão perfeito assim. É lógico, não é bonito. E a intenção não é também que fique bonito. A intenção é que fique assim né. Rústico, bem rústico. Só que com um veículo que você possa dar 100, 120 por hora. Normal numa estrada. Não vai andar mais do que isso também. Às vezes capaz de nem chegar a isso. Porque é um motorzinho 1111 Mercedes. Ele é lerdo né. Deve ser um diferencial muito reduzido. Porque é um diferencial muito antigo. Então, mais que nem eu digo. Se passar de 90 por hora já é um milagre. A minha caminhonete quase não anda tudo isso. É, para dar 100 por hora na minha caminhonete já é difícil. Porque é um veículo antigo a diesel. É assim mesmo. Ele é lerdo. É uma caminhonete moderna. Anda 200 quilômetros por hora. Mas eu também não gosto de andar rápido, para ser sincero. Eu gosto de andar devagar. Mesmo que eu tenha pressa, eu vou passeando. Eu não fico acelerando não que nem louco. Eu não gosto disso. E é isso aí turminha. A moto, a diesel. Está aqui os pneuzinhos. Chegou. Belezinha. Provavelmente o próximo vídeo que vocês vão ver. Já vai ser a construção de uma roda. Porque eu vou fazer uma primeiro. Para depois fazer a outra. Porque eu quero ver a reação. Como que vai ficar essa roda. Para mim poder fazer a outra roda. Olha que belezinha que vai ficar. Olha. Vai ficar show isso aqui. E esse pneu dá para andar sossegado em uma moto. Ele é leve. É um pneu leve. Como se fosse o peso de um pneu de uma moto mesmo. De uma moto grande. Isso aqui. Ele vai acabar ficando arredondado. Depois que encher a câmera de ar, lógico. Essa esquina aqui. É. Vai usando. Vai fazendo curva. Ela vai gastando. E ele acaba ficando arredondado. Ele vai ficar arredondado. Eu já andei muito com moto. Com um pneu de carro na traseira. Principalmente moto aro 15. Até aquela moto que eu fiz era aro 15. Eu já andei com um pneu de carro na traseira. É barato né. Você vai comprar um pneu dessas motocustom. Custa uma fortuna. Pneuzinho desse daqui. Eu paguei R$185,00 de um pneu desse. E frete grátis ainda. Deu 300 e pouco os dois. Quase que não dá para comprar um de uma moto custom. Ainda dos mais baratos lógico. Então é isso aí turminha. Tá. Graças a Deus. Encerramos essa parte aqui com chave de ouro. Segue eu lá no Instagram. Estou sempre postando umas novidades lá no Instagram. Antes de aparecer no YouTube. Vai lá no canal do Paulão. Está pegando firme agora lá. A Kombi foi embora. Ele está pegando firme lá no Hulk. Já deixou uma porta pronta. Ficou linda. Ficou perfeito. Agora se eu não me engano. Ele já vai começar a pegar firme no capô. Para deixar o capô do Hulk perfeito. Eu estou falando essas coisas. Mas o meu vídeo pode ser. Que demore para sair. Porque eu estou filmando. Eu estou filmando. Cada vez que eu filmo aqui. Provavelmente é depois de uns. Três. Três. Quatro. Cinco dias que vai para o ar. Depois que eu termino de filmar aqui. Porque eu estou. Pegando firme aqui. Esse Leonardo está me ajudando. Está rendendo bastante. O nosso serviço aqui. Então o vídeo sai. Bem depois né. Porque já está gravado. Eu estou editando. Agora eu mesmo estou editando meus vídeos. O Leandrinho me ensinou. Então eu estou. Eu mesmo estou editando agora. Todos esses últimos vídeos que vocês estão vendo. É edição minha. É lógico. Sempre com a ajuda do Leandrinho. Porque é velho. Sabe como é que é né. Você está fazendo negócio. Agora esquece. Aí já dá um grito. Fio corre aqui. Aí ele já vem. É assim pai. Então ele está me ensinando. Toda hora ele está me ensinando. E eu estou ficando bom nisso daí agora. Tá certo para mim? Então é isso daí. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.